Oi gente, bom dia, 9 da manhã, caramba, que frio, esse final de semana é para vir a primeira neve, 20 centímetros, isso quer dizer muito frio, essa neve logicamente ainda vai cair nas montanhas, em cima das montanhas, mas como a gente está nos pés das montanhas, nós vamos ter bastante frio aqui também, bastante frio, quer dizer uns 5, 6 graus, hoje nós já estamos nessa hora, 9 da manhã, perto dos 11 graus, gente, é, e o dia assim um pouco nublado, um pouco triste, acabei de levar o carro para a oficina, sabe, essas coisas, tudo pesando, né, mas gente, nesse vídeo eu também trago notícias boas uma vez, pessoas agindo, pessoas protestando, e agora, nas últimas semanas, vocês sabem que na França, muita gente, grandes manifestações, começaram a protestar, mas agora surgiu um outro jeito de protestar, gente, vocês sabem que em vários países europeus, como por exemplo a França, como também na Suíça, em grandes partes, você não consegue ter mais acesso acesso a participar da vida, como acesso, por exemplo, aos restaurantes, aos pubs, enfim, botecas, né, e assim adiante, e surgiu um novo movimento, que se chama sit-ins, muito interessante, muito legal, e as carteiras de vacinação, que agora são obrigatórias em grande parte na França, como também na Suíça, para poder participar da vida social, estão enfrentando uma resistência maciça, gente. Embora manifestações em massa estejam ocorrendo na França, há semanas, também estão se formando oponentes na Suíça. Parabéns, gente, parabéns. E, em ambos os casos, estão fazendo isso com criatividade. É isso, gente, que nesse momento nós estamos precisando de criatividade, criatividade, como por exemplo, pessoas de restaurantes alugando mesas e cadeiras. Quer dizer, o pessoal pode pegar mesas e cadeiras, pegar no restaurante, levar para fora do restaurante, e sentar fora e pegar coisas para levar e sentar ao redor dos restaurantes. Por exemplo, um, uma vez eu vi isso, foi muito legal mesmo. Isso são as criatividades, gente, que agora nós estamos precisando. E, como agora só é permitido entrar em restaurantes, papos, cafés e outras posadas, outras localidades, bem como em estabelecimentos de entretenimento, com prova de vacinação, ou prova de recuperação, ou teste, muitas pessoas estão agora mudando suas atividades em frente a esses estabelecimentos. eles estão, simplesmente, sentar na frente dos restaurantes. Tipo, fazer um piquenique. Talvez vocês, hoje de manhã, cedinho, eu já postei dois vídeos curtos, mostrando as pessoas fazendo piquenique, Tanto na Suíça, como na França, em praças abertas, sentados na frente dos restaurantes. Em um vídeo, que é da França, que é da França, a gente viu bem o pessoal sentado na praça, na frente dos restaurantes, e os restaurantes vazios, né? E isso pode virar uma onda de protestos grandes, gente. Essa é a minha esperança, que o povo age de outra forma, achando uma outra maneira, e assim, mostrando que não estão satisfeitos com o que vem acontecendo. São piqueniques gigantescos e sit-ins, se chamam, né? Que podem ser vistos como um protesto silencioso e criativo quanto à crescente ditadura. Em alguns casos, as pessoas também levam cadeiras e mesas com elas, e assim, deslocam sua reunião, uma necessidade humana básica, né? Lógico, todo mundo sabe disso, né? Que nós somos seres humanos, que a gente precisa de contato social, etc., né? Para o público em geral. Também para pressionar a gastronomia, exatamente. E isso é o jeito, gente. Gastronomia que até agora tem apoiado essas medidas sem críticas, e agora ficam quietinhos. e na esperança que, mostrando assim, os donos dos restaurantes, etc., começam a agir também. Lembrando que, aqui, por exemplo, na nossa cidade, nós temos a regra de 3G, você pode frequentar um restaurante dentro, café dentro, se você for testado, recuperado ou vacinado, né? Se você senta fora, na varanda do restaurante, você pode vir sem comprovante, né? Mas agora já tem o primeiro, que é até um conhecido meu, que eu fiquei sabendo ontem, que ele instalou isso no restaurante dele, que até agora, até agora não, que agora ele também colocou essas medidas de si mesmo, gente. de si mesmo, sem ser o governo que colocou essas medidas. Não, ele mesmo agora tem cercado a varanda dele, grande, no centro da cidade, no centro da cidade, cercado a varanda, deixando só pessoas entrarem, sendo vacinados, recuperados, ou testadas, também, para sentar fora, na varanda dele. Então, vocês veem que absurdo que nós estamos passando, que as pessoas, agora cada pessoa do bem, né? É, quer ainda colocar mais uma em cima. Então, vocês podem ver que loucura nós estamos enfrentando, gente. Vocês também, nos comentários também, sempre escrevem para a gente o que que se passa nas cidades. E vocês, muitos, escrevem sobre isso. Eu vejo que esse absurdo não só se encontra aqui na Alemanha, como também em outras partes do mundo, como também no Brasil, em certos estados, como também em estados vizinhos aqui, né? Gente, é um absurdo o próprio povo colocar mais medidas do que são exigidas. Pois é, mas a minha esperança, a gente tem que ter esperança, né, gente? Senão está tudo perdido, a minha esperança que esse movimento de protesto venha a crescer mais. Nós temos um pouco de azar aqui pelas temperaturas, né? Eu espero que, por exemplo, em Portugal, na Espanha, França, onde as temperaturas ainda são melhores, na Itália, possa-se instalar esse movimento e crescer muito, né? E eu também tenho certeza que não são apenas pessoas não vacinadas que estão sentadas fora, como também pessoas vacinadas que sentam junto porque não concordam com essa mania de tratar o povo, né? Tenho certeza disso. Cada vez mais pessoas também vacinadas dizem, não, isso ali é demais. Deixa as pessoas escolherem e nós vamos apoiar esse movimento. Tenho certeza disso. Pois é, gente, essas são as notícias dessa vez da França e da Suíça. Super legal. Na esperança que o movimento cresça, talvez vocês ali, vocês estão numa cidade também que vive essas medidas nesse momento e talvez você ali comece a simplesmente também até no Brasil comece a se reunir com outras pessoas e fazer o piquenique na frente de um restaurante que tem colocado essas medidas. gente, um grande abraço até no próximo vídeo.